E aí galera, beleza? Tava arrumando o microfone aqui, saiu do lugar ali. Gurupito Cantins, Domingão, 30 de agosto de 2020. E aí galera, beleza? Tranquiles? Então tá bom. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, porque por aqui, graças a Deus, tá tudo em paz. Tá tudo bem, tomando os devidos cuidados. Vamos dar uma volta de moto. Estamos na Avenida Principal, Avenida Goiás. Indo com destino a BR-153. Tranquiles? Domingão, de tardezinha. Ah, pegar um ventinho é bom demais. Pelo menos. Pelo menos. Bem legal. T保 Stay encontrando. Boa. T Maria! Boa. Boa Lut 바�. Boa! 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 Boa. Boa! Quanto pé de pé florido Já está passando a época Já está caindo As flores Época dos IPs O IP amarelo para mim é o mais bonito O IP amarelo para mim é o mais bonito O IP amarelo para mim é o mais bonito O IP amarelo para mim é o mais bonito Vamos ver como é que vai sair o som A minha voz melhorou um pouco hoje O que eu acho ruim demais é estar atrás dessas carretas Ou esses caminhões que soltam muita fumaça Queima muito óleo Bom galera Aqui vou dar um pulinho Fazer uns 30km, 40km para frente Saio um pouquinho na BR E aí eu retorno Ai que maravilha Que bom demais Agora é 4h30 da tarde E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, continuando aqui fazendo o passeio da 153. Fazia tempo que eu não passava aqui para o Digurubi, no sentido norte. Asfalto novinho. Tá muito bom. Tá um tapete. Se o asfalto continuar bom assim, eu vou chegar até Aliança. Porque Aliança é 50km de Aliança e retorno. Então é isso aí, pessoal. Peraí, parece que olha só. O asfalto novo termina aqui Olha o de IP amarelo que tem Ah, terminou o asfalto novo Mas esse aqui tá bom também Tamo nele Vamos pegar agora aqui uma imagem bonita aqui de cima Me lembro dessa imagem aqui quando eu tinha loja em Palmas Eu gostava quando eu passava por aqui Chegava aqui de carro de manhãzinha Muito bom Então é isso aí pessoal Lá pra frente é fio não mais E aí galera Já voltou o asfalto novo aqui de novo Já tamo quase chegando já em Aliança Como é rápido né Um passeiozinho de domingo à tarde assim 50km que nem eu tô fazendo agora É muito bom A Aliança é lá naquela antena Não sei se dá pra ver aí Acho que não dá pra ver na câmera Tamo chegando já É, mas essas tenereia são boas Tenereia é guerreira demais Como é que pode Você passa nesses buracos aqui Nessa trepidação Você não sente Aqui o almoço é muito bom Já vim almoçar aqui umas duas ou três vezes Tchau Tchau